Fala pessoal, hoje eu estou aqui, Frank de novo, Frank é o menino dos motores A gente está com um Onix, esse aqui é o Onix 1.0 não turbo, o motor Ecotec sem turbina Esse carro aqui ele quebrou a correia dentada, a falta de uso do óleo correto Esse carro está com 110 mil km, resumindo aqui, tem 110 mil km O fabricante ele recomenda a troca com 120 mil km Mas como a gente sabe que esse aqui é um carro de locadora, a gente sabe que não é usado o óleo correto Então assim, esse motor ele seria ótimo se não tivesse sistema aqui de correia dentada Se tivesse sistema de corrente, assim como os motores da linha Ford Seriam os melhores motores aí do mercado Porque o problema que dá mesmo aí é tudo oriundo e decomposição da correia dentada Esse carro aqui ele tem um problema específico aqui, que quando ela começa a decompor Ela solta resíduo aqui atrás e funde a bomba de vácuo do motor A bomba de vácuo do freio, que fica ligada nesse eixo aqui Então é bem característico, quando você vê um carro desse aí endurecendo o pedal de freio Às vezes acende luz de anomalia também Já pode ter certeza que é defeito já no motor Tem que trocar a linha, tem que trocar a bomba, que ela derrete inteira Ainda tem que fazer a substituição do... abrir o motor para poder trocar a correia e fazer a limpeza interna Nesse caso aqui ele quebrou a correia, tá? Tá sem os dentes aqui, dá para ver direitinho Vou até tirar um dos dentes aqui, tá caindo, dá para ver aqui Tá caindo os dentes aqui da correia Vou tirar um aqui, ó, bem aqui Tá? Apodreceu O carro tem 110 mil quilômetros e é pedido para trocar com 120, tá? Não usou o óleo correto E o que acontece? Quebra a correia dentada, o motor sai de sincronismo E bate, isso aí não é novidade para quem acompanha o canal Bate nas válvulas e entorta as válvulas Nesse caso aqui, além de entortar as válvulas, olha só o que acontece Deixa eu ver se está para filmar direitinho Quebrou o mancal do comando de válvula aqui do lado de escape, tá? Esse lado aqui é o lado de escape Quebrou aqui Um bem aqui e o outro bem aqui, ó, no canto Vamos ver se dá para ver Bem aqui no cantinho Isso aqui é PT no cabeçote, tá? Por quê? Porque a montadora não fornece esses mancais, tá? Eu já dei uma ligadinha lá para perguntar Não tem os mancais para fornecer Então tem que comprar um cabeçote inteiro por conta disso Então não adianta fazer serviço atualmente, tá? No ano de 2024 aqui Não adianta pegar um... Como é que fala? Um cabeçote desse aqui E mandar recuperar as válvulas Porque você não vai encontrar os mancais para repor, tá? Eventualmente se encontrar algum no... No mercado... Na internet, né? Usado Você também não pode colocar ele direto Por quê? Porque ele tem que estar... Ele tem que ser assentado junto com o comando aqui, tá? Isso aí varia de motor para motor A usinagem da peça aqui Ela é individual, tá? Então tem que... Tem que ser outro cabeçote aqui a princípio Ou a linha Ford fornece os mancais brutos, né? Quando são os veículos da Ford E você coloca lá a... A retífica vem com a broca gigante aqui, ó É como se fosse uma broca, até um... Eles mandrilham ali E deixam usinado na medida correta já para o comando É assim que é feito o procedimento de assentamento do mancal Mas a Chevrolet, no ano atual que estamos Não fornece isso aí Então, aqui a gente vai passar a desmontar o motor aqui Por que vai ter que ser desmontado? Tem que trocar o cabeçote, né? Claro E tem que ser aberto o motor para fazer a limpeza E tirar os resíduos de correia lá dentro Então a gente vai fazer a desmontagem aqui E vamos mostrar para vocês Só até a desmontagem Depois disso aí não vai ter mais interesse em montar Talvez eu coloque na emenda do vídeo aí O sincronismo do motor com a ferramenta, tá ok? É isso aí Bora para o trabalho, Frank? E aí aqui, pessoal O motor foi desmontado parcialmente, tá? A gente manteve aqui As bronzinas Os pistões e as bielas aqui no lugar O virabrequim, tá? Por que? Porque o foco aqui é resolver A questão da quebra da correia dentada aqui, tá? Dá para ver faltando os dentes aqui, tá? Esse motor aqui Ele é equipado com duas correias dentadas Está banhado em óleo É igual o motor do Ford K Tem umas versões 1.5 Dragon e 1.0 também Que são duas correias E esse caso aqui, tá? A versão turbo também tem essa correia, tá? Para esse carro aqui Então Aqui a princípio vai ter que ser trocado A correia dentada O conjunto de balancinho Porque, ó O balancinho está rachado no meio Deixa eu ver se consigo pegar direitinho Tá vendo esse rachado aí no meio? Balancinho arrebentado, tá? E o outro também Mas o outro está bem discreto ali Então um joguinho de balancinho Os comandos de válvula Vou pedir para trocar por conta de empenamento Pode acontecer de ter empenado, né? E aí ficar com Um problema na montagem Do funcionamento, perdão E aqui os mancaizinhos Os mancais quebrados aqui dentro Dá para ver um deles aqui, ó É que está misturado aqui na caixa aqui Mas, ó Isso aqui é um pedaço do mancal Isso aqui que leva a dar PT no cabeçote, viu? Vou comparar com o mancal inteiro aqui, ó Isso aqui é um pedaço dele Tá vendo? Esse é o inteiro E esse é o pedaço que quebrou Então Isso aí leva a fazer a substituição do cabeçote, tá? Gente, pessoal Às vezes pergunta valor Quanto fica um conserto desse aí Para ser bem sincero Eu não sei, tá? Porque Pegar com correia dentada quebrada É a primeira vez A gente já pegou para abrir Desmontar para fazer a limpeza Né? Porque fundiu a bomba de vácuo Do freio E aí trocou Não precisou fazer substituição de cabeçote Nem nada, né? Mas nesse caso aqui Vai ter que fazer a substituição E a gente desmonta Por quê? Porque tem que tirar esses resíduos, ó Os dentes da correia quebrada, ó Dentro do motor Se você não abrir Você não consegue limpar Direitinho Até que esse motor nem está tão sujo Não é nem só pelos resíduos Mas por causa da decomposição Também o pó Que a correia solta Que mistura com óleo Né? Esse motor nem está tão sujo assim, tá? Tem uns pedacinhos de dente ali Então a gente vai lavar o motor Por dentro Trocar o cabeçote Dá para fazer uma plana Na superfície do bloco ali Onde vai o cabeçote Bem leve Para poder dar um assentamento Perfeito ali na junta E é isso aí Isso aqui tudo Essa correia É indicada para trocar Com 120 mil quilômetros Mas O carro tem 110 Eu acredito que ele não quebrou Não é porque ele está próximo Da troca, tá? Isso aí é por questões De estar usando o óleo Errado, tá? Sempre existe uma margem aí Para a correia quebrar Eles deixam sempre uma margem Para mais, né? Então eu acredito que foi Pela Pelo não uso do óleo correto, tá? Que tem o óleo de tipo Que protege a correia Né? E não deixa ela decompor Prematuramente Então é isso aí Deixa eu mostrar o cabeçote Aqui desmontado na bancada Perdoe pela bagunça Porque o negócio está meio Está meio louco aqui para nós A gente pode dar uma lavadinha nele Mas infelizmente Não vai dar para fazer Por enquanto Reparo Porque não tem as peças de reposição Os mancaizinhos Que fixam o comando de válvula Então o cabeçote Vai para o lixo Vai para a reciclagem Aqui está o código do cabeçote Para quem precisar Esse que começa com J Esse é o código da peça E os mancais que quebraram Foram do lado de escape Referente a esse Munhão aqui E esse aqui Tá? Então é isso gente Forte abraço para vocês E vocês pessoas do futuro Cuida Presta atenção aí No óleo correto Isso é um prejuízo Muito grande Tá? Se inscreva no canal Não esquece de deixar o like E tamo junto E aí E aí E aí